Música 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 Fala ai meus seus tutudas, beleza? E fala o Luke Luke, vamos começando aqui Mais um vídeo de Arakingdon Eu espero que realmente vocês estejam gostando Eu estou gravando tudo no mesmo dia Então eu não sei o feedback de vocês, mas espero que seja bom E vamos lá E quando eu clico lá Já vai direto com o Chocobo O nome dele é Chocobo, gente Olha que bonitinho Mentira, não é bonito porra nenhuma Ahn Skip E Ami Select a reward Ah, eu tenho que selecionar, véi Aff, véi Esse aqui Eu vou ganhar Mas eu tenho que selecionar um item Esse daqui Com certeza Eu acho Eu tenho que selecionar um item também, véi Mas esse daqui também Veste aceita, véi Eu tenho Agora eu vou equipar, né Vou tirar o bagulho Deixa eu botar alguém aqui do lado Porque tá difícil Cadê Aqui Eu preciso Como abrir o inventário Os dois, sim Tem Aqui Esse aqui Can be used by Ah, eu acho que Muita menos defesa Muita menos defesa Ué Que isso Luvas evasivas Que bosta é Ah não É pior que a minha Eu acho que Eu não lembro se eu tinha ela, véi Meu Deus Deixa eu vamo lá O grass Ah, grass is foot, véi O grass is foot tá bem ali Eu estou... Eu tô com uma sincera impressão Que tem alguém aqui, véi Meu Deus Fico com agonia, véi Porque Eu... Eu fico de costas pra porta, tá ligado? Da porta do meu quarto Aí tem uma agonia, mano Fica parecendo que alguém tá me perseguindo Eita, poxa Bicho é nível 9 Mas é pra... pra caraca, hein Tirou nem um pouquinho de vida, meu Ah, tirou Tira um dano de vida considerável E tem dois metaclana ainda E eu tô usando só duas Um e dois ali, ó Esses dois aqui eu tô usando só Só bosta Vem aqui Ah é? Olhando seus amigos morreram Ele vai morrer também Toma Vem, filhote Vai tomar Vai tomar Vai tomar esse povo Toma 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 Filho Toma 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 Hã Que bosta Preciso matar mais dois desses Vamos lá Entrando em combate Vamos lá Matamos Agora vamos matar mais um Só mais um Tinha Tinha tanto ali do meu lado Mas tá bom né Fazer o que? Toma Vai morrer não, filhote Claro que vai morrer Vai, filhote Eu tô mandando você ir E você vai Eu tô com uma agonia, velho, meu Deus Skip Pronto Preciso selecionar o item, mano Na moral Ah, mano É mais Se colecionar é mais Forte, né Meu Deus Ah, velho Calma aí Forest Hunt Ah, eu posso... Nossa Eu não posso usar essa Nossa Você recebeu uma nova arma Nossa Essa foi cera da hora, hein Mas... Temos a bota, né Ué? Ah, tá O amuleto de Bentley Nossa Me lembrou Muttley Uma vez equipado Você não pode Dar pros amigos Alguma coisa assim Ou seja Você tem que saber se Você vai Gostar dela Tá ligado? Ou alguma coisa desse gênero E agora tá bem um pouquinho mais difícil de upar, hein Tá bem um pouquinho difícil Tá um pouco difícil Não tá muito Porque ainda A gente tá upando muito rápido Acho que vai até o nível 10 É... Rapidinho, velho Opa, Leggings Inferno Rush... Rush game hollow Temos a doação Tcham... Vamos lá Complete Eu já escolhi Eu quero esse daqui Complete Accept Accept Véio do céu Ué, como é? Ah, tá falando assim Que isso? Coram Agora vamos equipar Nossa nova espada Vai Vai, filhote Ae, moneque Vamos lá ver Como é que é o bagulho Nossa senhora Eita, Giovanna O que que tá acontecendo? Calma aí Calma aí Agora desbugou, né? Infeliz Inferno Vamos vender isso Não, cancela Não, cancela Eu não quero usar, porra Bagulho chato Caralho Eu quero a minha espada, velho Na moral Sai, inventário Sai Nó E como parar de usar? Scandia? Que lucas? Ah, mano Porto Scandia Na moral Será que a gente voltou pra capital? Pra onde a gente nasce? Geralmente Geralmente não, né? A gente nasce aqui Collect Charge Vem Mas eu já não tenho Mas vamos no azul primeiro, vai Ué Por que? Tá bugado Ah No What? Pra onde é que tem que ir? Ah, eu tenho que pegar Eu sou mago agora, infeliz Agora vamos pegar verde Nós praticamente já subimos o nosso No Nosso Como é que é? Oh, esqueci Ah, legal A gente tá A gente tá na cidade ainda Aí ó, a gente vai sair agora Agora eu lembro Nossa, tem 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 What the fuck? A gente tem muitas quests pra Login Login site É a área da Madeira Não sei como é que se chama, velho Esqueci Eu esqueci, mano Na moral, velho Eu tô esquecendo muitas coisas, velho É que eu tô gravando um atrás do outro E tô falando e Mas Pegamos? Agora vamos pegar a última Pronto Eu tô com dois itens Ah, eu tô com as pérolas, né? O gênio Porra, mano Eu sou bom Mas não tanto Ah, tá Estátua das minhas Vamos pegar o roxo Que é num osso de dinossauro Tudo bem Faz parte Eita porra A minha espada é roxa também, velho Olha que da hora, mano É o outro, mas só que melhorada, velho Nossa senhora, velho Tô tentando arrumar alguém pra jogar Gravar comigo, velho Na moral, velho Tá todo mundo ocupado Tem gente que... Meu Deus Submente Quest Skip Complete Pronto Nível 9, falei? Eu vou aceitar Mais uma Quest dela Agora vamos Usurpar nosso personagem Vamos botar Velocidade, né? Ok Vamos botar mais o quê? Opa Battle Tactic Mais um de dano? Não Mais um porcento de SP, né? Aqui, pelo amor de Deus Ok Estude Vai até Vai até Estudo 2 Holy Aura Ai... Meu Deus do céu Onde é que tem que ir agora? Eu tenho que voltar lá Eu tenho que voltar lá nele... Eu não vou ler não, que eu tô com preguiça Ah, velho É o bichinho que eu escolhi no início do jogo, velho Na moral Selecionar item Qual item é melhor? Mano Será que é aqui, né, filhote? Accept Espírito Espírito Mito a Endolon Ah, ela... Nooo, que da hora Nossa Tem uma exposição vermelha Os bagulho tudo Eu acho que eu já estou vendo Eu acho que eu já estou vendo Como é O que é isso? Estudar foguete Oconect 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 Eu vou fazer um vídeo tutorial, mas Voz vezes me ensino Ih, vem cá Bostinha Ih, cara Ela tá me seguindo aonde? Timber Forest É, parece de tímbia Mano, me lembra do tíbia agora, velho Eu não jogava Eu não peguei essa época Ou Não tinha nascido, né Oi, que costou na água? Tá escondido? Tá merda, hein É perigoso aqui. Agora você tem que voltar pra vila. Ô, viado. Eu quero esse daqui. Complete. Agora eu... Eu já tô nível 9. Né? Meu Deus, velho. Tá muito rápido esse bagulho. Deixa eu abrir uma personagem. Ah, uma vez que usado, não pode ser usado por outros... É... Por outros... Como é que é, porra? Esqueci, idiota. É por outros personagens, caracteres... É... Eu esqueci, velho, na moral. A personagem, vai. Agora eu preciso enfrentar o... Trusted Brian, Defeated Brian, Bloodthirsty e Defeated Brian. E é na caverna perigosa. Ô, maravilha. Mil maravilhas. Como é, infeliz? Muito obrigado. Ó, tô obrigado. Você tá sendo muito gentil. E que merda é essa? I have a feeling... Something good is going to happen today. Eu acho que alguma coisa vai acontecer boa. Ué? Ah, são... São... Brian? Ah, foda-se. Não? Ué? Como é que eu vou... Bloodthirsty... Pattern? Ué, como é que eu faço isso? Que que eu faço? Aê, moleque! Meu amigo, você tá perdido. Meu Deus do céu! Caraca, bateu o Brian. Meu Deus do céu. Eu não pedi pra uma criança como essa? agora preciso de triste vai filhote vai ficar se liga nos para no e vai morrer isso é meu deus vai filhote e me deixou tonto mas não sei se dá pra ver mas eu tô pegando tudo que não louco e tá puxa eu deixou tonto vai morrer falou trouxa nosso bicho ferro roso velho eu acho que agora parece né agora eu acho que o jogo tá não travou não conseguimos o que é que é certo bom agora vamos mais uma vez vou botar em dano com vocês viram a gente tá meio fraquinho ainda este moleque que vai ser mais o que é isso cartas a carta aqui a rede mail muito obrigado só é vamos aqui a velho agora defensivo o bota defesa tô nem aí vou focar em só uma coisa em cada agora temos mais um item rt clique um box andy o que é só o contínuo do bão que no logo de trícita ele pôr tino a mané aqui vou botar aqui tô nem aí mano pra que eu vou querer é vem devido a ver tá ligado eu tenho a minha nossa senhora continuando skip agora falar com a helena que por acaso o nome da minha mãe e o quem tá com cheiro repórter com as provas caraca fiote eu sou barata tonta ai meu deus do céu para de mandar aquelas quest não o jota ai vei do céu e será que parou de gravar velho na moral ah não parou não meu deus que bata é essa quest give a acho que agora a gente começa a escolher as quest que a gente pode pegar eu acho escândia estamos em porto escândia e eu acho que é agora que a gente vai começar a fazer todas as quest que a gente quer tá ligado para ganhar no xp e quando chegar no bota a gente está no mesmo nível mais ou menos mas então é isso galera espero que tenham gostado do vídeo e se inscrevam deixe um like e acompanhe para ter os próximos vídeos a hora que me dá até a próxima e falou fui e aí